Música Galera, testado e aprovado, esse pneu aqui realmente cumpre o que promete É o pneu de fusca, a galera fala, ah, que não sei o que, que na curva, que não sei o que Na chuva, não sei o que Galera, testei aqui, fiz curva normalmente, inclusive, ela segura mais, você não derrapa tanto Quanto o pneu original, tá? Então, é mais barato, ele pagou nesse pneu R$180, R$200 Pagou R$200, é da marca, quer dizer a marca aqui? Metric E você faz curva normalmente, tem maior durabilidade E tem o melhor grip Então é isso aí, até a próxima Bora lá pessoal, rodar Esse pezinho aqui, ó Muito ajeitado Bem confortável Está aqui agora, está aqui agora o pneu R$50,00 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.